Noteg de volta, hein, rapaziada? Mais dinheiro entrando na conta do Grêmio, notícia boa. Exatamente, também vamos falar sobre o futuro do Soteudo e o futuro dos reforços do Grêmio, o que já estão se projetando aí nos bastidores. E, rapaziada, já peço pra você se cadastrar lá na Betano, que é a nossa parceira aqui do canal, a Casa de Apostas, parceira e patrocinadora oficial do Brasileirão Copa do Brasil, licenciada, regulamentada, totalmente aprovada aí pelo governo, tudo 100% certo, vai na Confiável, vai na Segura, vai na Betano, te cadastra e utiliza o cupom Noteg, que no seu primeiro depósito já pode ganhar até mil reais de bônus. Exatamente, o link está aqui no comentário fixado, ou então tu pode entrar pelo QR Code aqui da tela. Fechou? Jogue com responsabilidade, tu aí que tem mais de 18 anos de idade. Rapaziada, vamos lá então. O Grêmio tinha, na verdade, teria 6 milhões de reais pra receber da CBF, por uma ajuda aí de custos, né, por conta da enchente e tudo mais, por tudo aí que o Grêmio e o Inter passaram, mas o Grêmio ainda mais, né, então o Grêmio vai receber mais por conta aí de deslocamentos, que teve gastos aí a mais do que o esperado. O Grêmio já tinha recebido 2 milhões de reais e agora no dia 10 recebeu mais 2 milhões de reais. E no dia 25 de outubro deve receber mais 2, totalizando 6 milhões de reais da CBF aí para ajudar. Então o Grêmio já vai ter aí uma boa grana aí pra ajudar os custos aí que aconteceram, que já vai dar uma aliviada também aí nos custos aí do Imortal Tricolor, beleza? Também sobre Soteldo. Não se sabe o que vai acontecer com ele. O Santos já está sinalizando nos bastidores que possivelmente ficará com o jogador, caso o Grêmio não aceite pagar o valor máximo, que é os 5 milhões de dólares. E aí, rapaziada, o que acontece? O Santos também está analisando aí, de repente, ter o Sampaoli para 2025 e o treinador gosta do Soteldo e já teria até conversado com o jogador pra repensar aí na sua permanência no Santos. Então, é a informação que está circulando nos bastidores. Com isso, Soteldo é uma incógnita. Ainda é uma incógnita no Grêmio. Então, não sabemos se o Grêmio vai querer ficar com o jogador. Por quê? Agora vem a outra informação. O Grêmio já está atrás de reforços, mesmo não tendo o treinador definido para 2025. Como é que vai ser, então, Noteg? O Grêmio já está sinalizando, já está indo atrás de alguns jogadores, já busca por reforços de posições específicas. Lateral esquerdo, volantes, não volante, volantes. Dois. O Grêmio pretende e ponta esquerda. Isso são algumas das posições, são as prioridades, não que não teremos mais. Mas o Grêmio está correndo atrás dessas posições. Então, com isso, por que o ponto esquerda? Porque, provavelmente, Soteldo não vai ficar. E os 27 milhões, 27, 28 milhões que investiriam no Soteldo, o Grêmio pode trazer mais jogadores aí de outras posições. Por este motivo, Soteldo pode não ficar no Grêmio e o Grêmio ir atrás de outros jogadores. Mas, nos bastidores, dizem que o Grêmio já procura jogadores. A equipe de análise de desempenho do Grêmio, juntamente com a direção de futebol, já está buscando. Seja o treinador o Renato ou seja qualquer outro. O Grêmio já está buscando. Por quê? Porque se entende que, quando tiver o treinador definido, o treinador só vai dar o aval, né? Ou, até mesmo, já vai ter o jogador para treinar, já vai ter o jogador para ter que trabalhar. E o Grêmio não vai buscar qualquer jogador. Esses jogadores serão jogadores bem avaliados, jogadores quase que incontestáveis. Por este motivo, que o Grêmio já está buscando no mercado os jogadores para sair na frente antes dos adversários. Porque tem muito time aí com dinheiro. Clubes que já devem estar buscando também. E o Grêmio está saindo na frente para não ficar para trás depois, lá quando iniciar a janela em janeiro. Beleza? Então, os reforços estão já sendo encaminhados. O Grêmio está entrando dinheiro, né? Já está começando a entrar dinheiro. E, obviamente, também tem a questão dos patrocinadores, que ainda não se sabe como vai se desenrolar esta situação. Será que vai dar uma novela? Será que não? O que vai acontecer? Porque o Grêmio pretende fechar um novo patrocinador com a possível queda da Esportes da Sorte. Que hoje teve novamente, saiu uma lista atualizada, não está licenciada. Esportes da Sorte pode cair, muito provavelmente. Teve uma liberação lá pela Loterde, lá do Rio de Janeiro, só que só para atuar no Rio de Janeiro. Mas para divulgação seria para o Brasil todo. Então, o Corinthians conseguiu fazer o jeitinho para conseguir divulgar, continuar com a parceria. Só que, não se sabe, isso aí vai valer a pena para Esportes da Sorte, né? Que vai divulgar para o Brasil todo, mas só vai poder ser atuado aí no Rio de Janeiro. Assim, o Grêmio não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Se o Grêmio vai revogar, vai rescindir a Esportes da Sorte e fechar com a outra, que deve ser a H2Bet. O que vai acontecer, a gente não sabe. Porque pode não valer muito a pena para Esportes da Sorte continuar com o Grêmio, sendo que não vai poder atuar em qualquer estado que não seja o Rio de Janeiro. Está uma complicação, está um embrólio essa situação, mas deve ser desenrolada em breve. Essa situação deve ser desenrolada em breve. Então, a Esportes da Sorte pode não ser, não continuar, sendo a patrocinadora do Grêmio. A Esportes da Sorte que tinha fechado na época do Luiz Ito Soares, com um valor de R$ 75 milhões por três anos, até 2026. E agora, como vai ficar isso, não se sabe. Como é o contrato, se o Grêmio vai ter que reembolsar, se a Esportes da Sorte perdeu dinheiro e pronto. Tudo isso vai ser divulgado em breve, mas muito provavelmente o Grêmio fechará com outra casa de apostas. É o que deve acontecer. Assim como alguns clubes já estão rescindindo, assim como o Atlético Mineiro, se não me engano, também já fechou as portas para a Esportes da Sorte. Não vão continuar com eles. Alguns outros clubes também estão nesse imbróglio e devem em breve ter um posicionamento. E, rapaziada, também poderemos ter o retorno de Alexandre Mendes. Exatamente, Alexandre Mendes que foi julgado, estavam verificando sobre uma acusação de violência doméstica. E o Alexandre Mendes, que é o auxiliar técnico do Renato, tinha sido afastado por conta dessa investigação. O Ministério Público identificou que o caso deveria ser arquivado por conta de falta de provas conclusivas. Por este motivo, o treinador, ou melhor, o auxiliar técnico, deve retornar ao Grêmio. Então, teremos o retorno, muito provavelmente, do auxiliar técnico Alexandre Mendes a partir dessa segunda-feira, que é a volta do Grêmio. Então, tudo indica que não teremos mais problemas nesse caso. Só que a mulher, a ex-companheira que acusou o Alexandre Mendes, cara, ela fez uma publicação tanto quanto, né, como é que eu posso dizer, perigosa. Posso dizer assim, perigosa? Por quê? Porque nessa publicação, ela mostra um áudio do Alexandre Mendes e também faz uma legenda, né, comenta meio que falando que não vai desistir, não vai baixar a guarda, né, vai continuar lutando porque ela não tá mentindo. Só que nesse áudio aparece o Alexandre Mendes falando que bati, bati mesmo. Ele fala isso. Bati, bati mesmo. É o que ele fala. Porém, sem contexto nenhum, né, ele podia estar debochando, podia ser qualquer coisa, não tô defendendo lado nenhum, eu só tô falando o que a gente consegue enxergar. Só que, claro, cara, é uma coisa que tem que ser investigado, mas investigado se de fato tem provas. É que aquela coisa sem provas é complicado, rapaziada. É complicado, porque a gente sabe o quanto de casos que tem aí de golpes, né, então é complicado. Vamos dar uma olhada aqui no que ela falou. Aqui, ó. Bati, bati mesmo, bati. Eu bati, bati. Bati, bati sim. Bati, bati mesmo, bati. Eu bati, bati. Bati, bati sim. Bati, bati mesmo, bati. Bati, bati mesmo, foi... Cara, só que é só esse áudio, só esse trecho. É apenas esse trecho do áudio. Aí fica um pouco complicado, né. Mas aí tem essa publicação que ela fez. Ó, bati, bati mesmo. Que é o, em aspas, né, do que o Alexandre Mendes teria falado. E aí ele colocou. Ela colocou, né. Ela fez a legenda. Eu vou dar o meu último grito aqui para os meus 101 mil seguidores. Dentro da minha alma e do meu coração. Tudo que vivi. Não vou esquecer e tampouco me curar tão fácil assim. E não vou deixar me chamarem de mentirosa. Não fui ouvida e fui desacreditada. Cara, pode ser que agora acreditem em mim. E parabéns para quem batia em mulher e admite, confesse e afirme em alto e bom som. Cara, literalmente isso que ela colocou. E aí o pessoal estava falando, ó. Eu não gostava dele. Até pelo fato de quando ela ia brindar com ele. E ele quase quebrava os copos e taças. Acheava ridículo da parte dele. Cara, tem muito comentário aqui. Pessoas conheciam ela e já falavam coisas dele. Caraca, agora apareceu muita coisa. E aí fica naquela. Será que o Alexandre Mendes vai retornar? Será que não vai? Será que o Grêmio vai dar essa chance? Vai dar o braço a torcer? Vai tentar arriscar e daqui a pouco surgir alguma coisa maior? Cara, não se sabe o que vai acontecer. Mas tudo indica que como o caso foi arquivado, ele voltará ao seu cargo. E muito provavelmente, né rapaziada? Leva agora mais um mês e meio apenas de Alexandre Mendes. Porque tudo indica que ele e o Renato irão sair do Grêmio, né? Ao final do ano encerra o seu contrato e deu. Então tudo indica isso. Beleza, rapaziada? Um vídeo mais longo aí, mas com muitas explicações, muitos detalhes de todas as informações aí de hoje. Peço que vocês deixem um like. Se inscrevam no canal se vocês não conheciam ainda. E deixem seus comentários sobre todos os assuntos aqui citados no vídeo. Abraço! Valeu! Bom final de semana pra vocês. Falou! Pui!